Tiago, que vitrine bonita, mas isso aqui mostra bem o resumo das novidades de cozinha que a Big trouxe agora para todo mundo aqui da região, né? Exatamente, a gente trouxe todo um mix novo de produtos aqui, e se pusemos na nossa vitrine principal, tem todo o artigo de cozinha aí, uma linha nova, uns produtos modernos. Você, eu conheci tua patroa lá, como é que é o nome dela? Josiane. Pois é, Josiane, você leva também essas novidades lá para Josiane? Levo, de vez em quando a gente compra alguma, né? É mesmo? Leva uma frigideira, esses dias, a gente levou um jogo desses de porcelana. Puxa vida, mas o que tem aqui, se você vier aqui meu amigo, minha amiga, você vai ver bem, desde taças finas até um pouco mais grosseiras, tinha todos os tipos de copo, frigideiras, caçarola, o que tiver para a pessoa de cozinha, vocês têm aqui. Exatamente, o que tiver aí de utensílios para cozinha, a gente tem aqui. E como você disse, temos a linha mais fina e temos também a linha mais básica, para agradar todos os bolsos. Todos os bolsos, é isso aí. Exatamente. E além de cozinha, tem também, até para automóvel tem produtos, né? Tem, tem acessórios para automóvel também, tem tapete, tem as pedaleiras, o pessoal usar lá para acelerar um pouquinho menos, para não levar uma multa. E além de uma sessão enorme de brinquedos e acessórios para casa, para decoração, completa essa loja, né, meu irmão? Completa, uma loja completa. Pô, rapaz, vem cá, estacionamento próprio, loja climatizada e o pessoal treinado para dar um baita de um atendimento. Exatamente. Ambiente todo climatizado, estacionamento, nossos clientes chegam e ficam aí confortáveis, não precisa deixar o carro na rua e totalmente aí o pessoal capacitado para atendê-los. E aceita cartão também, então você que está com vontade de vir ver novidades, uma das lojas big, você pode ir em qualquer uma delas, só tem novidades, só tem produtos de qualidade. Vamos continuar com o nosso programa, porque aqui eu continuo em excelente companhia com o Tiagão aqui. Olha, eu fiz dois, ó, olha só. Aqui parece que eu não posso falar porque eu tenho criança, mas olha, olha que bonitinho, mano, olha a cobrinha, pode fazer o desenho que você quiser. Vou chamar uma deusa para vir comer comigo aqui, eu não gosto de comer sozinho. Gabi, pode escolher qual que você quiser, minha filha, está uma delícia. Esse aí? Nossa senhora, como você está bonitinho. Bom? Ah, come com gosto. Pessoal, a nossa ideia é não faltar comida nem bebida a ninguém, mas não faltar uma delícia para a gente agradar as pessoas que amam. Essa aqui é a filha do alemão, o nosso mascote. Pode comer, filha. Pode comer porque isso aqui é como se fosse minha filha. Faça isso, você vai agradar sempre uma pessoa que você gosta e é uma forma de dizer eu te amo. Obrigado e fica com Deus aí. Tchau. 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 e sabor para toda a família. Temper Bom. Alhos e temperos. O acerto da boa comida. O tempero parceiro da dona de casa.